Pobreira Eu acho que ela quer o corredor de cigarro, não sei, meu mano, não sei Quem tá fazendo a onda? Tá no ponto, põe o gelo Minha puta não vai na riacho elo Escondendo a minha cara de cala-cala Vai baixinho na régua, tá meu cabelo A menina parece até uma modelo Ela foge comigo, escuta o relo Pôr a adrenalina Ela só perde pro jogadeiro Calma, calma lá Fumo na blunt de meu estilo Ele, tá pronto que eu tenho estilo Ela ligada parecendo nilo Eu pego de conta, eu vou mais jogar Fumo essa planta, na hora eu cochilo É que meu mano só pega, eu adquiro A fonte, eu mantenho o sigilo Negos não podem dar vacilo Nunca meu mano encanta seu ataque